Sejam bem-vindos ao canal Golf, Oscar é o meu e hoje vou continuar com a série sobre o Microsoft Flight Simulator 2020. No release de hoje tivemos a liberação de mais um vídeo da série Discovery falando sobre o áudio do novo Microsoft Flight Simulator 2020. A segunda onda de envios para o programa TecAlpha 1 se encerra hoje, dia 17, e até o momento não fomos selecionados para testar esse simulador. A Microsoft resolveu mudar o nome do programa de testes TecAlpha 2 para somente Alpha, com o objetivo de evitar confusões e ficar de acordo com as condições atuais do projeto. Os convites para o programa Alpha serão enviados no dia 20 e terminarão dia 27 de janeiro. Entre o dia 27 e 31 ocorrerá o envio dos acessos para download do simulador. Será disponibilizado uma versão do SDK para parceiros e desenvolvedores durante a liberação do Alpha. Se você é um parceiro ou desenvolvedor, envie um e-mail para o e-mail da descrição para obter mais informações. Tivemos também a atualização do roadmap do projeto com datas de janeiro e fevereiro. Vamos visualizar alguns screenshots de usuários do TecAlpha 1. Vamos visualizar agora o vídeo da série Discovery. Olá pessoal, eu sou Aurelien Peters, audio diretor da Azovo Studio. E nesse episódio, eu vou apresentar as features de o novo Microsoft Flight Simulator. Eu vou começar a apresentar as no audio tecnologias. O que foi melhorado e como esses tools ajudam a construir um acrícola. Então, eu vou mostrar como criamos o audio de Aircraft, como eles recordam, e como eles usam os recordados no simulation. No final de esse episódio, eu vou falar sobre o mundo e o dia, e como o meu colega Lionel disse, O mundo é muito grande. O audio é aqui para apoiar e apoiar o mundo do simulador. O audio engine foi totalmente revamped e não usou audioclinético-wise. Wwise allows us to use the latest interactive audio technologies, such as real-time audio effects ou even dynamic mixing. These new technologies gave us a huge freedom and allowed us to simulate sound reflections, cockpit acoustics, or even Doppler effects. But what was most important to us was to connect audio to the simulation, meaning that every sound in the sim is connected to simulation variables. By doing so, the audio is accurate and feels breathing. For example, if the wind is getting strong or if your plane is shaking, the audio will reflect those changes. It really gives depth to the simulation. The good news is that the SDK will allow you to access all these simulation variables. We created a new way to implement audio, using XML files and Wwise. All these files will be accessible to simmers, meaning you'll be able to tweak or even add sounds. We also made sure that the FSX legacy audio content was still usable in the new Microsoft Flight Simulator. For aircraft, the most important thing was to reflect the sonic signature of every aircraft. For this, the best solution was to record them to get an accurate result. Our partnership with plane manufacturers allowed us to visit plane factory and have full access to the planes. We created a recording rig, allowing us to record with high fidelity, 16 channels of audio for cockpits and external perspectives. Each microphone is recording specific elements or perspectives, front propeller, side propeller, close exhaust, fire exhaust, and so on. This modular approach let us create specific audio emitters for each sonic source, bringing us through 3D audio experience. For example, if you get close to the exhaust, you will hear more of it. Following your position in-game, you will never hear the same thing. The sound of 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 the sound Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Obrigado por assistir esse episódio. E em nome do time de simulação, eu espero que vocês gostem de ouvir o mundo que criamos para vocês. Se você gostou deste conteúdo apresentado, peço sua colaboração realizando o compartilhamento deste conteúdo em suas redes sociais e também peço a sua inscrição no canal. Ah, não esqueça de ativar o sininho para receber as novidades do canal e também deixar o seu like para que o vídeo fique em evidência. Obrigado e até o próximo vídeo.